Música Marcial Olímpica, sigla Olímpica, categoria Marcial de Acesso G2, município de Estálvia Tapa de Fundação, 20 de Julho de 2002, Presidente, Jorir Oliveira, Regente, Jorir Oliveira Dirigente, Vonis Domingues, Samuel Rodrigues, Cristiano, Raul Santos e Fabrício Brito Coreógrafo, Sidney Paris, Mó, Moisés Santos, Baliza, Alice Conceição Balizador, Reinaldo, repertório variado Agradecimentos à Prefeitura Municipal de Dias Dávila A Secretaria de Eventos, Secretaria de Educação Aos nossos alunos, aos pais dos alunos E também a diretora Nancy, do Colégio Estadual, o professor Edilson Souto Freire Olímpica em julgamento Música 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 Boa noite! 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 Música 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 Música